E agora um outro absurdo, um idoso padece no cais do Jardim Novo Mundo em Goiânia à espera de uma cirurgia para amputação do dedo do pé. O procedimento é de urgência antes que o problema se espalhe por todo o pé. No dia 10 de julho, a nossa equipe mostrou o sofrimento do seu Messias, um idoso de 87 anos. Ele veio de Ordália, no município de Itaú Sul, e há 20 dias está internado no cais do Jardim Novo Mundo, esperando uma vaga no HGG para ser operado. Ele está com o dedo do pé direito necrosado e precisa amputá-lo, antes que a infecção se espalhe para o pé inteiro. O idoso chegou a gravar um vídeo pedindo ajuda. Ele já está com 15 dias, eu estou tendo uma olhada atrás desse tratamento, não consigo. Mas eu quero conseguir, eu preciso do meu pé. Mais de 10 dias se passaram e o seu Messias continua internado aqui no cais do Jardim Novo Mundo. Ontem, a família dele teve até uma esperança ao saber do surgimento de uma vaga no HGG. Só que essa alegria durou pouco tempo. Aqui não tinha ambulância, ou era mais demorado, se nós teria carro para poder deslocalizar daqui para lá. E nós levamos, né? Ele foi passando mal tudo, cheguei no HGG, aí eles olhou, pediu a transferência dele, falou que eu tinha que voltar para cá, para carimbar, porque não estava carimbado. Que até o número da enfermaria tinha que ter ali no papel o certo. Aí tudo bem, nós viemos de novo, saímos lá do HGG, atravessamos, viemos para cá. Aí chegou aqui, a menina arrumou tudinho, bonitinho, e nós voltamos para lá. Ela olhou, demorou um pouquinho em me entregar os papéis, aí uma moça me disse, não, nós não está pegando o vascular, não está tendo como. E segundo, eu fiquei sabendo de uma colega que saiu da mesma enfermaria que estava aqui, que está dentro do HGG, que os leitos, onde o marido dela está, tem leito assim. A família já procurou até o Ministério Público, enfatizando a urgência da cirurgia, mas nem isso adiantou. Sem a vaga, o sofrimento do idoso e dos parentes só aumenta a cada dia. Pois é, e segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, o paciente está priorizado na busca por uma vaga. Então, vamos lá.